Então gente, olha só. Essa dinâmica que a gente fez agora tinha dois objetivos. Um primeiro, que dá um pouco a posição inicial, até para a gente. É uma técnica de uma técnica de qualizamento coletivo. Então, o objetivo disso é que o papel é. Eu não tinha pensado que estava nessa técnica que era naquele. Aí eu vi a galera falando, 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 falando. Então, assim, vamos dar um jeito de direcionar a fala. Todo mundo está falando, não passa para cá que é uma objetiva comum. Então, o objetivo está sempre a convencer as ações. Eu sou Taksun, acho que a gente já sabia o nome. Mas eu tenho uma experiência relativamente grande com a parte das redes sociais, da Taksun e da Taksun e da Taksun, mas eu sou da cidade. Então, eu sou permacultor. Apesar de ter 13 anos, eu vivo a biologia, a remacultura, no meu trabalho. Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouco da minha experiência. E, na verdade, eu vou tentando ensinar nada, fazendo reflexões para a gente poder pensar na forma de planejar os nossos espaços, de como a gente não é novo. A gente toma conta que a gente corte tudo bem malo. E, inclusive, isso vem ao encontro da primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês, que é essa aqui, ó. Talvez eu dê para ler, então eu vou ler para vocês. Tá? Até que eu me emociono. Essa água brilhante que escorre nos riachos e rios não é apenas água, mas o santo de nossos antepassados. A gente só tem uma ancestralidade. A água que está aqui é a mesma água que pelo avô bebeu, que o primeiro que mata bebeu. É a mesma água. Ela está só circulando no meio. A gente deve ensinar as nossas crianças que ela é sagrada. Que os rios são nossos irmãos e saciam nossa sede. Os rios carregam nossas canoas e alimentam nossas crianças. O que resta da vida é se um homem não pode ouvir o choro solitário de uma ave ou o debate dos sapos ao redor de uma bagulha à noite. O índio prefere o suave murmúrio do vento encrespando a face do lago e o próprio vento rir em uma chuva diurna ou perfumado pelos meninos. Isso sabemos. A terra não pertence ao homem. É o que a gente fala, né? O homem tem que ter essa terra. A gente sai da terra com a terra e a gente vai voltar. Todas as religiões falam isso. O que ocorrer com a terra recairá sobre os fios da terra. Há uma ligação em tudo. Onde estava a floresta? Desapareceu. Onde está a águia? Desapareceu. É o final da vida e o início da sobrevivência. Isso em 1855. Quando um general americano chegou a fechar a Seattle e quis comprar as terras negras. Ele falou assim, como é que eu posso entender uma coisa que não é minha? Eu não tenho autoridade sobre ele. A terra não é minha. Eu perco essa terra. E aí, é importante a gente fazer essa primeira reflexão. Por quê? A gente só percebe o valor da água quando é a foto certa. É só quando você sente a falta desse elemento fundamental que a gente dá importância para ela. Porque normalmente acontece. Você chega lá da torneira, tem a água. Não tem marido aqui nessa água. Onde vai essa água? Como é que a gente usa essa água? Eu trouxe isso daqui. Isso aqui é a tradução do título do artigo. Que é o declínio rápido da água subterrânea e alguns casos de recuperação de apríferos no mundo. Durante 20 anos, esse grupo aqui que publicou na Nature, que é uma revista científica, eles estudaram 170 mil poços em 40 países. Quase 1.700 reduziram 71% média. Ou seja, baixaram. De cada 100 mil poços que eles tinham, eles teriam 70, 71. Isso entre 2000 e 2022. É um estudo bem recente. E comparando com as duas décadas anteriores, houve um aumento de 30% na velocidade de depressão dos arquíferos. Ou seja, está se consumindo 30% mais água do que se consumia há 20 anos atrás. E o grande impacto disso é que essas águas, no modo geral, são águas mais profundas, são águas de recarga. Então, estamos vendo a última fronteira, que é o montante de volta. Você consegue recarregar o arquífero superficial, mas o tempo de recarga no arquífero profundo é tempo geológico. Então, quando secou, secou. E aí, como é que a gente faz? Então, por isso que é muito importante a gente falar da água dentro do processo de planejamento permacultural. Porque a água é vida. Ela transporta a vida. Aqui, olha. Ela transporta as pessoas e faz alimento. Então, a segurança hídrica está intimamente ligada à segurança alimentar. Você não consegue plantar sem água. Quem já teve a experiência de fazer um reflorestamento que não deu certo, porque não foi pensado em um sistema de irrigação natural? Eu tiro. Fui por outro vencido. Entendeu? E o reflorestamento deu para trás. Enfim, é fundamental a gente entender que a água tem que estar o quê? Na paisagem. Então, a gente pode fazer algumas experiências básicas para começar a pensar a água. Primeiro, a fonte de toda a água é o quê? Eu gosto de falar que é a chuva. É o ciclo hidrológico. Porque a água passa a ter uma função para a gente a partir do povo identificado. Mas, como é um ciclo, ela não tem uma origem. Mas a gente prefere uma origem para ela. Então, a origem é o quê? É a chuva. Por quê? É a chuva que, quando cai no solo, expor superficialmente e chega nos rios. Ela me filta no solo e expor superficialmente os rios. Então, a chuva é a fonte de tudo. É o que consegue transportar a água de barco na perna. E não é água salgada, pobre. É aquela água que evapora. E, bom, a gente vai falar um pouco mais disso no ciclo hidrológico, tá? O homem sempre procurou trabalhar com a água para garantir o quê? Que a água tivesse a água disponível para ele. Aí, você ainda tem que manter o ciclo hidráulico da água. Como é que a gente está tendo o quê? Ela é útil para a gente, porque a gente precisa dela viver. Então, a luta do homem foi sempre o quê? Garantir o suprimento permanente de água. Ou seja, e o quê que significa isso? Fazer com que ela permanece o maior tempo possível. Onde? No ambiente. Ela tem que estar no ambiente. Mas, não adianta só ter água. Né? Você sabe que ela está contaminada. Certo? A gente ainda tem que cuidar do panorama que não está nem na água. Certo? E, com exceção de alguns desertos, né? A natureza sempre traz água para a família das chuvas, né? É interessante a gente pensar que o deserto também é um bioma. Os grauos que recorriam se eu estiver errado. O deserto também tem vida no deserto, não tem? Extremamente adaptado aqui. O ambiente muito cheio. Mas, aí, a gente não sobrevive 10 minutos. Um dia, num deserto que a gente não tiver muito tempo preparado. Tá? Então, é... A gente precisa que a água esteja onde a gente precisa, né? Mas, em pouco tempo, se a gente pensar que a água se desbota o tempo todo, a água não está fixa no ambiente. O que acontece? Em pouco tempo, ela vai para algum lugar como se colher. Então, você tem que estudar a água na paisagem para poder entender que onde ela vai, né? Para poder fazer a retenção dessa água no ambiente onde a gente precisa de usar a água. Então, eu vou falar com vocês de algumas... Alguns pressupostos, algumas estratégias, né? E depois, eu vou apresentar algumas técnicas para manter a qualidade da água e para manter a quantidade da água no nosso espaço, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco do ciclo hidrológico, tá? Acho que todo mundo já conhece isso aqui. Eu vou passar bem rapidinho, tá? Só para a gente poder entender a lógica. A gente vai diminuir a escala. Isso aqui é o grande ciclo hidrológico. Ou seja, eu tenho algo entre os oceanos, que evapora, água da evapotranspiração, água que evapora dos solos, dos rios, da vegetação, dos lagos e tudo. Elas vão se condensam em forma de nuvens, essas nuvens se deslocam no espaço, precipitam e aí acontece. Uma parte que precipita escoa superficialmente, rapidamente atinge o curso d'água e volta para o curso d'água maior. A gente pode pegar aqui o exemplo do Rio de Ondas mesmo, que se chama aqui, Rio de Ondas, encontra com o Rio Grande e o Rio Grande encontra, comparado com o São Francisco, o São Francisco encontra com outros dias e chega no mar, certo? Não, mas outros dias vão encontrar com ele ali, né? E vai com o mar, certo? Então, uma parte escoa superficialmente, faz os arrastes dela e tal, isso aqui é uma importância também para a extensão na frente, e escoa superficialmente os corpos d'água, tá? Ou fica armazenado em lagos, né? Enfim. Uma parte infiltra, percola, né? E vai o quê? Atingir os lençóis freáticos aqui, que é o que vai alimentar os rios do tempo seco, tá? Isso que é fundamental que a gente tenha áreas de intermedio exato, para que a gente possa efetivamente fazer o quê? Fazer com que essa água infiltre e não existe reservatório melhor do que o solo para guardar água, porque a água infiltra no solo e escoa e vai alimentar os rios, que vão alimentar lá, os outros rios e para aí vai, tá? Aí, a gente vem com um ciclo um pouco menor, tá? A gente chama de ciclos curtos, tá? É só aqueles ciclos de chuvas convectivas, né? O quê que são chuvas convectivas? São chuvas que, a parte da evaporação, encontram obstáculo, sobem um pouco, e aí, com isso, encontram uma das frias e caem na mesma região, tá? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro tem muita chuva convectiva, porque o Rio de Janeiro é uma cidade litorânea, tá? O que tem muita evaporação do mar e grandes escarpas, né, a oeste. Então, a água vem do mar, evapora, bate, sobe e você tem chuvas convectivas aqui, ou seja, isso é um grande ciclo. Perdão, um grande ciclo, um ciclo curto, mas ainda é uma grande área, estou falando de uma cidade inteira, né? E tem o ciclo curto, porque eu encontrei uma figura melhor, mas é o ciclo onde a gente pode atuar. É o ciclo do nosso espaço, o espaço que a gente toma conta, né? Que é o território que não é nosso, mas o território que a gente escolheu para cuidar, tá ok? Então, na mesma lógica, o que acontece? A chuva cai, bate o Rio, a chuva cai, bate o solo e filtra, né? A gente usa a água e aqui tem a grande falha desse desenho. Quem diz qual é a falha? A selenidade. Perfeito. Manu, não vai dizer exatamente. Acontece o quê? Aqui a gente já passa para o ciclo da água, que é um ciclo antropológico. É o ciclo em que o homem interfere. Entendeu? Então, se o homem interfere, tem que corrigir o tempo que ele conseguiu. E tomar muito cuidado para que a interferência dele não pior a situação. Que é o grande problema da gente, né? A gente acha que está melhorando as coisas. Quando, na verdade, está tudo no equilíbrio estável, não, no equilíbrio dinâmico, né? A gente vai lá. Pô, isso aqui não está legal. É um best. Ah, ele desabatou. É o que está acontecendo hoje para a gente não acima. É. Enfim. Então, aqui nesse ciclo é onde a gente vai procurar reter a água na paisagem, tá? Então, essa água que ela vai infiltrar aqui, ela vai ser usada por esse vinhãozinho aqui. Ele, com certeza, vai fazer as necessidades dele. Então, vai ligar a computaçãozinha dele e vai o quê? Contaminar o solo e a água. Então, tem que tomar um cuidado aqui. É isso que está faltando nessa figura. E é até interessante que falte mesmo. Por quê? Falando de raciocinar sobre o que está faltando. Porque quando a gente chega no espaço, que a gente vai dominar, né? Que a gente vai dominar realmente. A ideia é dominar. É o que acontece na prática. Não é a filosofia. A gente vai lá e tenta domar pelo espaço, pelo nosso interesse. Mesmo aqui numa cultura, ainda que a gente não trocou o centro. Então, a gente vai lá e vai tentar fazer com que essa água permaneça no território. Tá? Então, isso aqui é fundamental. A gente olhar para esse ciclo curto aqui. Entender esse menor ciclozinho. Entender que é só o que a gente pode atuar. Até porque, o que acontece? A água, ela está na paisagem. Certo? Mas vamos começar a ver por onde ela circula. Ela não circula no grande ciclo hidrológico? Então, vamos lá. Aqui, olha. A hidrosfera é aquela visível. Tá? A hidrosfera, a gente fala de tudo que tem a ver com a esfera da água. Ou seja, os cursos dados que a gente consegue ver, né? Quer ser diferente, com o que me tem, aquelas brotas. A brota não passava? Então, se a brota não passava, ela faz parte dessa hidrosfera. Tá? Os lagos, os açudes, né? As nascentes protegidas ou desprotegidas. As vagasões. Está tudo aqui no campo do visível, que é a hidrosfera. Na atmosfera, a gente tem o quê? A umidade circulando, né? E precipitando em forma de chuva, ou de neve, ou de granizo. Tá? Não botei a parte de neve em granizo aqui, porque não é a nossa realidade. Até a granizo, às vezes, não é o que acontece. Mas, né? Na realidade. A hidrosfera, né? Que tem os arquefilos rasos e profundos. Os nossos pre-actos e artesianos. Então, a biosfera. 70% da gente é o quê? Água. Então, a biosfera, aqui também. Os outros animais também tem água. Tudo tem água. E a pedrosfera, que é, efetivamente, o somatório disso aqui tudo. Aqui, essa figura é bem interessante, por quê? A gente está falando o quê? Use as bordas e valorize os elementos marginais. Então, os grandes elementos marginais são o quê? Hidrosfera, biosfera, litrosfera e atmosfera. A pedrosfera é onde está tudo armazenado. A gente está recebendo todos esses elementos marginais. E é aqui que está o segredo para a gente trabalhar a água. Entender como que tudo isso aqui se articula e como é que a gente consegue manter o equilíbrio da água aqui dentro, para que tudo isso aqui se mantenha estável. Se mantenha o equilíbrio mesmo que o dinâmico. Bem, então, a gente vai fazer uma segunda atividadezinha aqui, que é a gente pensar um pouco sobre a água para além da nossa discussão. Por isso, eu pedi para vocês conversarem sobre a água, como é que vocês sentem a água, como é que vocês pensam a água. E aqui a gente continua esse papo. Então, eu vou dar para vocês 15 minutos para vocês entenderem o quê? Quais são as características da água? O que é característica? Como é que é a água? A água é molhada? É. E vamos desenvolver quais são as características da água ali. Quais são as necessidades da água? E quando eu falo da necessidade da água, eu não estou falando da água enquanto um objeto ou um elemento que é útil para nós. Então, a água como um ser. O que é que a água precisa para existir? Imaginem que vocês são uma porção de água. O que é que vocês precisam para existir? Mas pensem com a cabeça de água, não com a cabeça de humano. A água não tem cabeça, eu sei. A não ser a cabeça d'água. A gente vem arrastando tudo. Mas pensem, se vocês são uma gota de água, o que é que vocês precisariam? E pensem, obviamente, no ambiente, na paisagem. E quais as funções que a Ana pode trazer para a gente? Vamos separar em grupinhos aí de 5 pessoas, mais ou menos. Tem quantas pessoas aqui? Então vamos lá, gente. Veja só. Não vou só dar esse negócio de som para voltar não. A gente vai ficar mais próxima para a parte dele, vamos voltar. Vamos voltar lá. 1, 2, 3, 3, 4. Obrigado.